MÚSICA 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 Oble MÚSICA 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 Se imprimiro não para se regretar queDoh a Teeta se recuperar o cat��ro DAH A calçada resolveu deitar Aí a mulher tem um banheira Vem com o marido e se estrago O banheiro é saco de um pé Não vou mais com o pé Pra tá tudo doido E vem com o dano da paixão da verdadeira E vem com o marido de pó Sem banheira E vem com o dano da paixão Fazia um ataque Veia o dano da palestra Com nada com o dia Não vou mais com o dano da paixão E vem com o marido de pó E vem com o dano da paixão Seu aos apabiliz moda Os faltas falais E vem com o dano da paixão E vem com as情as Vai dar uma beleza, vira lá que até sabe É a que só traz esse lugar E meu mesmo eu acho que Jamais eu vou poder largar Porque esse mundo vai me demorar tanto pra outro Que não beba pouco a vida do pai Tem muito tempo, rapaz, que não é verdade Vem, 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 vem Para o outro de pó essa semana inteira Tem jeito não que essa história é sem bar Já aprendi com ela que toda rotina velha tem outra Vamos de novo, rapaz Tem jeito não que a paixão é verdadeira Vem, 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 vem Tem jeito não que essa história é sem bar Já aprendi com ela que toda rotina velha tem outra